Olá, estamos de volta para o nosso Papo de Economia, tendo como principal evento dessa semana a decisão do cupom e mais uma decisão de manutenção da taxa de juros em 13,75. Isso não era surpresa para ninguém, o mercado já esperava por esse posicionamento. O que não se esperava era a possibilidade do atual presidente, o Roberto Campos Neto, não indicar para próximo, para as próximas reuniões, um indicativo de queda de taxa de juros, que aí sim é o que o mercado espera, por uma série de fatores que eu já vou comentar aqui com vocês. Para quem acompanha o nosso comentário há mais tempo, eu venho falando muito de alguns elementos que são chave nessa equação do outro. Porque o Banco Central atua em uma perna, que é a questão da política monetária. A outra perna que está na mão do governo é a política fiscal, ou seja, é como se gasta dinheiro ou como se gasta o dinheiro que não se tem. Então é um problema já, não desse governo, mas de muitos governos, inclusive o governo anterior do IPT já fazia isso, com maestria, depois os governos que vieram continuaram fazendo, e é sempre um calcanhar de Aquiles em toda a estrutura fiscal brasileira nesse contexto todo. A partir do momento que se ventila um novo arcabouço fiscal, mesmo que um arcabouço fiscal com regras um pouco mais frouxas, quando vai para o Congresso, o Congresso altera apertando um pouco mais o centro, o mercado já entende isso como sendo extremamente positivo. Então tivemos um primeiro grande elemento nas últimas semanas que acabaram servindo de guidance positivos para o mercado. Ao mesmo tempo, quando vai para o Senado, o Senado ele vai referendar essa decisão, abre espaço para que a reforma tributária comece a avançar. Quando olhamos para os indicadores de inflação, o que está acontecendo? Eles estão cedendo de forma relativamente rápida, trazendo a inflação não para o centro da meta, mas dentro da banda, ou seja, a meta é 3,5, mas nós temos a banda até 4,5. Se pegarmos a inflação acumulada nos últimos 12 meses, estamos dentro deste intervalo. Quando olhamos para os indicadores de crescimento, eles estão apontando para um crescimento um pouco maior do que aquele previsto anteriormente. Então, vejam só, vamos trazer todos os elementos de volta. Você tem um arcabouço fiscal que foi melhorado do Congresso e agora está aprovado no Senado, ou seja, começa a mexer na questão fiscal. Você tem uma inflação que após meses e meses de combate por parte do Banco Central, começa a ceder. Você tem elementos da atividade econômica que começam a melhorar. E ainda alguns elementos externos da mesma linha de controle inflacionário, ou seja, porque inflação é um problema não do Brasil, hoje é um problema do mundo inteiro, começam também a dar mostras que a atuação dos bancos centrais, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, também começam a ter um certo efeito que talvez o ciclo de taxa de juros possa apontar. E agora eu quero mostrar alguns indicadores para vocês do reflexo de futuro. Esse gráfico aqui, para quem não conhece, é o gráfico do Ibovespa, ou seja, é o gráfico que reúne as principais, perto de 90 principais empresas do mercado acionário brasileiro. Então é um resumo do índice. Olha só o que acontece. A partir do momento que o arcabouço fiscal é apresentado e existe a crença de que ele será aprovado. Olha só, o mercado começa a ficar mais otimista e a gente sai lá de 97 mil pontos para uma pontuação muito próxima dos 120 mil pontos. Olha o que está acontecendo com o dólar. O dólar sai de uma pontuação de 5,56, vem caindo, um gráfico claramente aqui de tendência de queda, hoje operando em 4,77 e olha só, olha onde é que tem suporte aqui. Lá em 4,70, que é a cotação de mais de um ano atrás, de maio de 2022. E um último elemento e o mais importante de todos, que é a taxa DI. Olha só, a taxa de juros futuro, que era um elemento que eu também comentava de forma bastante recorrente aqui com vocês, que essa taxa, se ela começa a cair, ela aponta o indicativo do que vai acontecer com a decisão da taxa de juros também no curto prazo. E esse efeito de taxa de juros menor é o que faz a bolsa subir, o dólar cair. E olha só, um outro indicador interessantíssimo aqui para vocês. Vou mostrar um indicador que é o IFIX. Esse é dos fundos imobiliários, que diretamente atingidos por uma taxa de juros alta, eles derreteram aqui nos últimos anos, ou nos últimos meses, até março desse ano. Olha só o que acontece. A partir da sinalização da possibilidade, ainda em 2023, de termos um ciclo de taxa de juros descendente novamente. Ou seja, não se aumenta mais taxa de juros e quem sabe no segundo semestre, o Banco Central, quem sabe na próxima reunião de agosto, é a expectativa, já nos ofereça, se não 0,25 até 0,50. E a gente possa terminar o ano, quem sabe aí na faixa de 11,5%, 11%. O mercado já precifica isso e os indicadores aqui já mostram que estamos caminhando para um bom tempo. Então, para quem tinha um início de ano bastante pessimista, o quadro me parece mais alentador, os indicadores estão nos mostrando isso. A decisão do arcabouço foi certa. Não é o melhor arcabouço fiscal do mundo, mas é uma sinalização de que existe algo ligado a controlar gastos. E a partir disso, o mercado entende que é positivo e reflete-se diretamente nos indicadores. Então, de todos os boletins aqui que a gente já bateu, talvez esse seja o mais interessante, porque eu trago melhores notícias. Então, era isso. Espero que tenham gostado. Deem seu like e podem compartilhar essa informação com quem vocês acharem necessário e útil. E eu espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!